Seguindo nossos vídeos sobre o que torna alguém de alto valor, tome cuidado ao dar às pessoas muitas segundas chances. Eu entendo que às vezes as pessoas merecem o benefício da dúvida. Todo mundo comete erros, o remorso é real e acredito que as pessoas podem aprender e crescer. Toda a minha filosofia de vida se baseia na crença de que as pessoas são capazes de melhorar. Dito isto, existem segundas chances e décima segunda chance. Se alguém o trai consistentemente ou o machuca ou opta por violar seus limites, então deixá-lo ir é uma questão de autopreservação e autoestima. Uma segunda chance é um presente que você pode escolher dar se desejar, mas ao fazê-lo, você deve ser honesto consigo mesmo sobre a mudança de comportamento resultante ou não, a falta dessa mudança. Fique atento e tenha um excelente dia repleto de saúde e paz.